E aí pessoal, tudo bem? É Liz Santos do canal Força Natural. Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo aqui um assunto diferenciado. A gente recebeu um unboxing aqui da nossa Dash Cam, tá certo? É uma Asdome GS63H, tá certo? Nós compramos ela no dia 7 de agosto, tá? Na AliExpress e dia 8 de setembro ela chegou, ou seja, 30 dias e um dia, né? Se não tivesse o feriado de ontem certamente ela teria sido entregue ontem, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho das características dela, tá certo? E depois eu vou mostrar aqui junto com você a gente vai abrir a caixa para a gente avaliar, tá bom? Nós vamos fazer o uso dessa câmera para filmagem de rua, tá certo? Você vai ter uma amplitude maior de 170 graus a partir do momento que a gente estiver trabalhando com ela na rua. Foi para isso que eu comprei, tá? Para fazer vídeo de rua, tá certo? Escolhi uma das melhores que tinha no mercado para poder trazer melhor qualidade para vocês, tá certo? Ela tem lente dupla, tá certo? Grava em Full HD e 4K, tá bom? Tipo DVR automotiva. Tem visão noturna, WDR, GPS integrado, Wi-Fi, tá certo? Ela usa um aplicativo para você ter acesso às imagens que ela produz via Wi-Fi na hora que ela está online. Detector de movimentos e suporte para câmera traseira vem nesse kit. Eu também comprei, aproveitei e comprei um cartão que ela é apropriada para uso de cartão específico, um cartão que é de velocidade e a gente vai abrir. Por favor, eu vou estar aqui mostrando a você a abertura, tá certo? Do nosso inbox aqui, na nossa caixinha aqui que chegou hoje. Eu estava trabalhando e fiquei muito feliz quando soube que ela tinha chegado aí. Fiquei doido para vir para essa casa para abrir, para mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá. É... Deixa eu rasgar aqui, facilitar a saída. Vamos estar agora... Aqui está a caixinha dela, tá certo? É azitome, um dashcam, tá certo? GS63H com GPS, tá certo? Deixa eu dar aqui uma abertura para a gente ver a surpresa do que tem aqui, ó... Tá aqui, pessoal, ó... Cartãozinho de memória de... É um microSDXC, tá certo? De 64GB. Eu comprei realmente para trabalhar com vídeos longos, tá certo? Aqui está a nossa máquina aqui, ó... O site disse que ela tem um ano de garantia, ela vem com a informação também que ela tem um ano de garantia. O produto parece ser muito bom, muito bom. A qualidade do produto, o acabamento, tá certo? Azitome, tá bom? E... Vem com a porta USB, daquela USB menor, um HD, uma saída de HD, vem com microfone, local de colocar o cartão, tem todo o comando aqui, na frente, aqui embaixo, tá certo? Vamos ver as outras coisas que vieram, né? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aqui deve ter os outros componentes que fazem parte desse kit, tá certo? Deixa eu ir colocando aqui dentro, depois a gente vai soltando. Aqui não tem mais nada. É... Aqui vem um cabo, um cabo, certamente é o cabo de carregamento, é isso mesmo, tá certo? Deixa eu abrir aqui para a gente ver. É o cabo de carregamento, né? Que vai... É... Deixa eu ver se veio. Lá no... Na descrição dele já tinha isso aqui, eu já sabia que vinha, né? USB para carregar no acendedor de cigarro do carro e com o cabozinho USB apropriado da câmera, tá certo? Esse kit já estava prometido. Isso aqui, eu não sei o que é, depois eu vou dar uma olhadinha, mas deve ser alguma coisa para fixar, tá? Porque ela tem adesivo aqui, eu vou dar uma olhada depois, tá? Aqui é o suporte para você com a ventosa, para você colocar no... É... No parabrisa do carro, tá? Ela vai ser instalada, vai ficar fixa lá, vai ter menos vibração e vai trazer mais estabilidade nas imagens para a gente, né? Para vocês, que são os maiores interessados aí na produção do nosso conteúdo, a gente faz interessado em mostrar uma melhor qualidade para você. Aqui vem um cartãozinho, né? Enjoy your match. Deve ser um cartão tipo de garantia, tá certo? Falando do produto, tá em inglês. Dizer que o produto, aparentemente, é um produto muito bem elaborado, a qualidade do produto não deixa a desejar para nenhuma marca aí que você vê no mercado top. Aqui vem o manual dela, um manual grosso, com bastante conteúdo e informações sobre o andamento da nossa Descan, tá certo? GS63H, tá bom? Vamos trabalhar nela em 4K e vamos trabalhar também em Full HD para ver qual é a melhor qualidade. Me parece que ela filma em 30 MFP e 60 também. Vamos fazer todas as avaliações e vamos estar testando ela amanhã e colocando o vídeo para você, tá certo? Muito obrigado aí por ter aqui compartilhado comigo sobre a abertura dessa caixinha unboxing aqui para apresentar para você o nosso novo brinquedinho aqui para trazer um conteúdo com melhor qualidade para você. Grande abraço, até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo.